Paz amado, tudo bem? Estamos aqui com mais uma meditação desde a nossa base de apoio do projeto Programa de Apoio Evangelístico. E hoje eu quero trazer algo para você e dizer para você que você é a autoridade de Deus aonde você está. A igreja, eu falo de você como igreja, todos nós como igreja de Cristo. A igreja é a maior autoridade sobre a terra. E um dos trabalhos que Satanás tem trabalhado, uma das atividades que o inimigo tem feito nesse mundo, é buscar meios legais de frear essa autoridade. Uma delas é a ignorância, é fazer com que o servo de Deus não entenda essa autoridade. E outra forma é buscar meios com que a igreja possa perder essa sua autoridade, porque de uma forma legal ele tira essa autoridade. A pessoa perde a sua autoridade porque entrega a sua autoridade. Isso é através do pecado. A gente, uma das coisas que eu tenho falado bastante, eu não vou falar aqui de política, mas uma das coisas em termos de política nessa democracia, uma das formas muito comuns da igreja muitas vezes, perder a sua autoridade por entregar de forma legal a sua autoridade nas mãos do inimigo, é através do voto, você sabe disso? Interessante, né? Porque se você vota em pessoas que são contrárias, que vêm com ideologias contrárias a Deus, você dá o seu voto e amanhã ele sobe lá. E ele está fazendo leis que vêm prejudicar a igreja? E você fez isso consciente? Eu pergunto para você, que autoridade que você tem de orar a Deus para pedir misericórdia pela nação, pedir transformação pela nação? Então, o voto, na realidade, ele é um... Não estou dizendo que você não vai votar, que o voto é uma coisa que está errada, né? Não é isso. O que eu estou dizendo é que você tem que fazer consciente, tá? O que a gente mais, eu gosto muito de falar é sobre a questão da consciência no voto, porque o voto é um ato de ilegalidade. E pode tirar a sua autoridade na oração da igreja, né? Mas vamos aqui à questão da autoridade. Eu vejo aqui que, falando aqui para quem faz missões, quem está envolvido em evangelismo, tinha um tempo atrás, eu estava escutando os missionários, um grupo de evangelistas comentaram, e eles estavam falando que não queriam ir para um determinado local, eu esqueci o nome da cidade, sinceramente. Mas esse lugar na Venezuela, porque dizem que tinha muita bruxaria lá. E que os bruxos fazem isso, que os bruxos fazem aquilo, que os bruxos que estavam aí, que não é todo mundo que tem coragem de ir para esses lugares, e etc, pá, pá, né? E entrou nessa conversa aí. Aí falou, ó, fulano, esse fulano foi lá, mas o fulano não vai. Eu não sei se eu tenho coisa aí, ficou nessa, né? E eu escutei aquilo, e dá uma certa tristeza, né? A gente escuta isso aí, mostrando a ignorância daqueles que estão na igreja de Cristo. Ignorância daqueles que estão na posição, na mais alta posição sobre a terra. E muitas vezes, diante das adversidades, diante da bruxaria, ou diante de oposição, seja lá o que for, a pessoa não entende a sua posição em Cristo. Eu quero ler aqui alguns versículos, para que você possa, né, a gente trazer uma posição bíblica, para que, quem sabe, o Espírito Santo comunicar isso ao seu coração, tá? Volto a dizer que aqui a gente está com várias mensagens, né? Algo que Deus tem colocado no nosso coração, a trazer mensagens direcionadas a evangelistas, a missionários, justamente nesse contexto, a trazer a luz, conhecimento bíblico da autoridade do servo de Deus. E eu quero dizer para você, você é uma autoridade na presença do Senhor, tá? Fica isso bem claro. Primeiros Coríntios, capítulo 6, versículo 15 e diante. Eu vou fazer leitura aqui, vou tentar deixar meu vídeo tão comprido, né? Meus vídeos tão compridos, a gente está colocando aí. Mas eu vou tentar. Vamos lá. Primeiros Coríntios, capítulo 6, versículo 15. Diz assim, Que ele está dizendo, você pode abrir sua Bíblia em português aí, a minha tem espanhol aqui, né? Nosso corpo é corpo de Cristo. E eu vou pegar o membro de Cristo, eu vou unir com um membro de uma rameira. Aqui ele está falando, no contexto geral, está falando de fornicação, né? De adultério, tá? Pecado sexual. E aí, versículo 16, ele diz, Não sabeis que ele que se junta com a rameira, tá? Aquele que se junta com a prostituta, É hecho con élha um corpo. Faz com ela um corpo. Porque serán, dijo, Los dos, una sola carne. Então, essa palavra é a declaração da palavra. Se você se junta, sexualmente falando, Você está juntando com a rameira, com a prostituta, Você faz com ela uma só carne. Um homem, quando tem relação sexual com a mulher, Ele se junta no casamento com a mulher, E ele começa a ter esse ambiente íntimo, né? Com a sua esposa, que é o relacionamento sexual, Ele começa a ser uma só carne com ela. Isso aqui é a Bíblia que está falando. Você se junta com a rameira, Você torna-se uma só carne com a rameira. Agora, eu sou membro de Cristo. Eu faria isso com a rameira? Juntar o membro de Cristo com a rameira? E aí, ele fala longe de mim tal coisa. Tá? E aí, o versículo 17, onde eu quero chegar. Aqui está dando aqui o paralelo do casamento, Ou do ajuntamento sexual. Mas aqui, no caso, com Cristo Jesus, Mostra também como se fosse um casamento, Mas é com Cristo. Só que Cristo, nosso Deus, Ele é Espírito. Então, se nós nos juntamos com Cristo Jesus, Nós nos tornamos com Ele, Um só Espírito com Ele. Assim como o homem se junta com a mulher, E se torna uma só carne com ela, Quando nós nos juntamos com ela. Porque o Espírito de Cristo habita em nós. O Espírito, que é o Espírito de Cristo, Está em nós. E nós somos uma só carne com Cristo Jesus. Deu para compreender? Tem um ditado que diz o seguinte, Não sei se é ditado, mas eu já escutei por aí. Diz assim, que mulher de coronel é general. Você já ouviu falar isso aí? Mulher de coronel. Eu lembro que eu acho que foi uma situação na minha família, Que aconteceu isso aí, né? De alguém que foi conversar lá com a mulher do coronel, Para liberar, acho que foi até meu avô. Uma coisa assim, meu avô era tenente ali da marinha, Em Corubá, em Ladário. E aí aconteceu essa situação aí. Mas, mulher de coronel. E aí, parece que conseguiu, viu? Minha avó foi lá, conversou, era amiga lá do comandante, Lá da base, Lá da Val, de Ladário. E ela foi lá, conversou, tá? E a mulher foi lá, conversou. Eu pensei que, um dia depois, deram um jeito, Não sei de onde saiu. E liberou. Foi uma coisa assim, desculpa não ter detalhe aqui, Que eu não lembro. Mas esse ditado é interessante. Mulher de coronel é general. Amado, isso fala o seguinte, Que o cuidado de Deus, né? Aqui mostra esse relacionamento, A palavra de Deus está mostrando esse relacionamento Que nós temos com Cristo Jesus E o cuidado de Cristo Jesus para com a nossa vida. Nós somos noivas de Cristo. Aqui nos mostra esse paralelo, Aqui nos mostra como se nós estivéssemos casados com Cristo. Agora, você imagina Cristo Jesus, Aquele que tem todo o poder, Aquele que é soberano, Aquele que todas as coisas estão debaixo dos seus pés, Aquele que é a cabeça da igreja. E vai simplesmente deixar a sua noiva, A sua igreja, Sem respaldo nenhum. Isso não existe. E eu falo isso por quê? Porque tem muita gente que tem medo Do mundo tão hostil que nós estamos vivendo. As pessoas estão apavoradas, Com essa situação demoníaca, Que está tomando conta do mundo. Ou muitas vezes tem evangelistas Que muitas vezes eu encontro isso. Ah, eu não vou pregar em tal lugar, Porque lá é um lugar de feitiçaria. Amado, Ah, eu não vou para lá, Porque ali tem muito isso, Tem muita gente que mexe com os espíritos malignos. Lá, não vou para lá, Porque tem muita oposição, Querido, Você é a maior autoridade. Eu fico impressionado, amados, Escutar isso. Eu fico assim, entendeu? Impressionado. Eu não quero dizer que por ser igreja de Cristo, Nós não vamos fazer dificuldade. Não quero dizer que o inimigo não vai levantar contra nós. A oposição vai. O inimigo vai levantar as pessoas. Vai fazer a mente, Trabalhar com a mente das pessoas. Para se levantar contra a igreja. Para entender que você é o inimigo delas. Elas não são nossos inimigos. Mas você passa a ser inimigo delas. Porque o inimigo, Satanás, Trabalha de certa forma, Para que elas compreendam que você é inimigo delas. Mas entende isso. Você é a autoridade. Em Cristo Jesus, você é a autoridade. Você é maior a autoridade do que qualquer autoridade. Seja humana ou seja autoridade espiritual. Porque no mundo espiritual existe autoridade. Temos que reconhecer isso. E saber disso aí. Mas essas autoridades, elas foram despojadas. Eu vou ler aqui para você. Eu até marquei aqui. Eu gosto. Deixo marcado aqui. É um versículo que eu gosto. Em Cristo... Eu vou terminar aqui. Em Cristo Jesus. Quando Cristo, na cruz, morreu. E três dias depois ele ressuscita. A Bíblia diz que os espíritos malignos foram despojados. Eles foram expostos ao ridículo. A vergonha. Isso foi o que Deus fez através de Cristo Jesus. E aqui versículo 5 de Colossenses capítulo 2, versículo 15. Perdão. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Diz o seguinte. Ele está falando sobre a questão de julgamento. Mas ele mostra isso. Que nós estamos em Cristo Jesus. E as autoridades espirituais foram despojadas. Você não tem que estar andando temendo a circunstância. Ah, não quero dizer que não tem lugar que você tem que ter mais cuidado. Você pode ser estrangeiro. Você é um missionário brasileiro. Se você for em determinados lugares. Muitas vezes você pode sofrer uma certa retaliação. Missionários americanos não podem entrar em determinados lugares. Por causa de questão política. Não é isso. Por favor. Vamos aqui. Eu estou falando aqui de oposições muitas vezes espirituais. Muitas vezes a pessoa fala assim. Ah, mas Deus está me mandando, pastor. Deus está me mandando para a Europa. Mas eu não tenho recurso. Então, uma coisa ou outra. Ou Deus não te mandou. Ou Deus realmente está te mandando. E Ele já tem um recurso preparado. E você não está crendo. Alguma coisa está acontecendo aí. Mas não existe essa. Não existe esse negócio de. Deus me mandou fazer o trabalho lá na França. E eu não tenho dinheiro para isso. Não existe isso. Não tem isso, filho. Não existe isso. A realidade é essa. A realidade é que em Cristo Jesus você tem todo o respaldo. O que você tem que fazer é crer. Obedecer o tempo de Deus. O cairo de Deus. E não temer as oposições malignas. As circunstâncias que se levantam. E aonde você estiver. Se Deus te colocou aí onde você está. Entenda. Você é autoridade de Deus. Você é noiva de Cristo. Você é um espírito com Ele. Você está casado com Ele. A minha esposa. Claro, a gente organiza. Aqui em casa a gente tem uma carteira só. A realidade é essa. Mas quando eu quero... Eu que fico com a finança na mão. Vou terminar aqui. Eu estou esticando. Mas quando eu tenho a finança na mão. O cartão está comigo. O dinheiro está na minha conta. Mas quando eu quero comprar alguma coisa. Eu vou falar para ela. Quero comprar uma camisa. Quero comprar isso. Quero comprar aquilo. Ela não. Porque a administração aqui é a mim e dela. E quando ela quer alguma coisa. É a mesma coisa. E se ela quer alguma coisa. Ela já chega para mim. E admira. Falar de não. Sendo que eu tenho condições. Não. O dinheiro também é dela. Então o recurso de Cristo é nosso também. Você trabalha junto com Cristo. E Cristo compartilha com você. Você é autoridade em Cristo Jesus. Um só Espírito. Não existe espaço para o temor. Eu espero que você se encha dessa palavra. Entenda que as circunstâncias ao contrário, amado. A sua mente serve para você buscar mais do Senhor. A presença dEle. Buscar mais os recursos dEle. Finalizo aqui contando algo que me aconteceu. Quando eu cheguei aqui na Bolívia. Com plena convicção. O meu dinheiro estava acabando. Eu acho que eu olhei minha conta bancária. Eu estava usando para documento. Eu acho que tinha R$ 1.500 apenas. Eu não sabia. Eu estava acabando o dinheiro. Eu estava indo. E documento. E eu tinha R$ 1.500. E eu andando. E eu falando. Jesus. Não no detalhe. Eu teria que lembrar o detalhe. E agora sim. O que eu faço? E no meio da rua. Deus me deu uma visão. Era o quarto. Era numa outra casa. Mas era um depósito assim como esse. E quando eu. A visão que eu tive. Que quando eu abri a porta. Eu mal conseguia abrir a porta. Eu via. Do chão até o teto. Empilhado. Notas de dinheiro. Como se fosse num cofre. Entendeu? Até o teto. E aquele quarto. Além de ser o meu depósito. Era o quarto também. Onde eu tirava para orar. E sabe o que Deus me falou? É o seguinte. Em mim. Você tem todo o recurso. Amém? Então aqui a gente fala de recurso. A gente fala de oposição espiritual. A gente fala de circunstâncias que se levantam. Ondas. Ventos. Seja lá o que for. Você é autoridade em Cristo Jesus. Não. Você não tem que ter medo. Você tem que simplesmente receber e viver essa autoridade. Na presença do Senhor. Amém? Abraço. Amém? Amém. Legenda Adriana Zanotto